Sejam todos bem-vindos, meus queridos ouvintes, para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoteísmo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E retomando novamente, meus caros ouvintes, a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos trazer aí mais um novo personagem conhecido por todo o mundo, como o vietnamita Thich Nhat Hatt. Duas horas depois... Tecna Hein, um grande líder espiritual, venerado por todo o mundo pelos seus ensinamentos e suas publicações sobre a arte da consciência plena. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. No meu eremitério, na França, há um arbusto japônico, um marmelo japonês. O arbusto geralmente floresce na primavera, mas o inverno foi bastante quente e os botões de flores brotaram cedo. Durante a noite, veio uma onda de frio e ouve geada. No dia seguinte, enquanto fazia minha meditação caminhando, percebi que todos os botões do arbusto haviam morrido, eu vi isso e pensei, neste ano novo não teremos flores suficientes para decorar o altar do Buda. Algumas semanas depois, o tempo voltou a aquecer. Enquanto caminhava pelo meu jardim, vi novos brotos na Japônica, manifestando outra geração de flores, perguntei às flores japônicas, vocês são as mesmas flores que morreram na geada ou são diferentes? As flores me responderam, não somos iguais e não somos diferentes. Quando as condições estão certas, nós nos manifestamos e quando as condições não são, nós nos ocultemos. É tão simples assim. Isso é o que o Buda ensinou. Quando as condições são adequadas, as coisas se manifestam. Quando as condições não são mais adequadas, as coisas se recolhem. Eles esperam até o momento certo para manifestar-se novamente. Nosso maior medo é que quando morrermos, nos tornemos em nada. Muitos de nós acreditamos que toda a nossa existência é apenas uma vida que começa no momento em que nascemos ou concebemos e termina no momento em que morremos. Acreditamos que nascemos do nada e que retornaremos do nada quando morrermos. E assim sentimos um medo profundo da aniquilação. O Buda tem uma compreensão muito diferente de nossa existência. É a compreensão de que nascimento e morte são apenas ideias. Elas não são reais. O fato de acreditarmos que eles são verdadeiros, cria uma ilusão poderosa que causa o nosso sofrimento. O Buda ensinou que não existe nascimento. Não há morte, não há vinda, não há marcha. Não é o mesmo. Não há diferente, não existe um eu permanente, não há aniquilação. Nós apenas pensamos que existe isso. Quando entendemos que não podemos ser destruídos, nos libertamos do medo. É um grande alívio. Podemos aproveitar a vida e apreciá-la de uma nova maneira. Um cientista francês, cujo nome é Lavoisier, declarou Nada se cria, nada se perde. Embora ele nunca tenha realizado práticas budistas, mas sim científicas, Ele encontrou a mesma verdade que Buda descobriu. Nossa verdadeira natureza é a natureza sem nascimento e sem morte. Somente quando contatamos nossa verdadeira natureza, podemos transcender o medo do não ser, o medo da aniquilação. Disse o Buda que quando as condições são adequadas, algo se manifesta e dizemos que existe. Quando uma ou duas condições falham e a coisa não se manifesta da mesma maneira, dizemos que ela não existe. De acordo com Buda, qualificar algo como existente ou não existente é errado. Na realidade, não existe totalmente ou totalmente inexistente. Podemos ver isso facilmente com a televisão e o rádio. Podemos ficar em uma sala que não tenha televisão ou rádio. Enquanto estamos naquela sala, podemos pensar que programas de TV ou programas de rádio não existem naquela sala. Mas todos nós sabemos que o espaço da sala está cheio de sinais. Os sinais desses programas preenchem o ar em todos os lugares. Precisamos apenas de mais uma condição. Um receptor de rádio ou televisão, um sinal, e muitas formas, cores e sons aparecerão. Seria errado dizer que os sinais não existem porque não tínhamos rádio ou televisão para recebê-los e manifestá-los. Eles só pareciam não existir porque as causas e condições não eram adequadas ou suficientes para que o programa de televisão se manifestasse. Então, naquele momento, naquela sala, eles não existem. Só porque não percebemos algo, não é correto dizer que isso não existe. É apenas a nossa ideia de ser e não ser que nos faz pensar que algo existe ou não existe. As ideias de ser e não ser não podem ser aplicadas à realidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto